Fala aí galera do canal Leosart Gameplays Eu vou Trazer umas gameplays de GTA Sandras Galera no celular Aí se vocês quiserem galera Vocês deixem aí na descrição Que eu vou estar Trazendo aí Vocês comentem Qualquer coisa que vocês quiserem Que eu vou estar lendo aí Até o próximo vídeo E